Meu Amor E a sobremesa é só o que quer Antes da refeição eu a preparo São as minhas aqui da mulher Mas sempre com muito cuidado E com carinho a seguro na mão Eu a descasco bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Se ela estiver um pouco mole Eu a descasco com mais cuidado Afinal é para agradar Agradar ao meu amado Mas se estiver verde e vigorosa Aí até dá gosto brincar Mas meu amor diz sempre assim Atenção não é para estragar Eu com muito cuidado E com carinho a seguro na mão Descasco-a bem descascada Para a sua satisfação Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Todos os dias eu descasco-lhe a banana Todos os dias eu descasco-lhe a banana É um milho que faço com prazer Eu a descasco antes da gente comer Eu a descasco antes da gente comer Meu amor sempre teve aquários E peixes sempre criou Há dias deram-lhe uma enguia E criar esse peixe nunca imaginou Mas se lhe deram é para tratar bem Só assim ele sabe ser E por isso até dá gosto de olhar O animal sempre a crescer Aumenta de dia para dia É linda e dá gosto ver Meu amor até me acha graça Por eu andar de sempre a mexer Pois a enguia do meu amor É grossa e comprida É grossa e comprida Bem em guia do meu amor Para mim é uma querida É uma querida Bem em guia do meu amor Dá gosto mexer Dá gosto mexer Bem em guia do meu amor Nada vou dizer Nada mais vou dizer Quando assinto na mão É suave É suave e bem lisinha Posso até contar a vocês Que também é bem durinha É ruíça e bem escorregadia Mas eu acho graça sim Se meu amor me deixasse Eu brincava todo dia sim Aumenta de dia para dia É linda e dá gosto ver Meu amor até me acha graça Por eu andar de sempre a mexer Pois a enguia do meu amor É grossa e comprida É grossa e comprida Bem em guia do meu amor Para mim é uma querida É uma querida Bem em guia do meu amor Dá gosto mexer Dá gosto mexer Bem em guia do meu amor Nada vou dizer Nada mais vou dizer Pois a enguia do meu amor Pois a enguia do meu amor É grossa e comprida É grossa e comprida A enguia do meu amor Para mim é uma querida É uma querida Nem em guia do meu amor Dá gosto mexer Dá gosto mexer Nem em guia do meu amor Nada vou dizer Nada mais vou dizer Meu amor recebeu uma herança Lá para os lados de oleiros Um terreno a perder de vista Com eucaliptos e pinheiros Ele ficou todo contente E eu confesso que fiquei também Pois ele trabalhava muito Para viver sempre bem Mas agora ele mudou E passa os dias todos deitado Se me aproximo ele me agarra E puxa-me para o seu lado E diz amor estou deitadinho Mas tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Mesmo quando estou quietinho Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Meu amor eu agarro-me a ti Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Mesmo se não estivés aqui Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Meu amor recebeu uma herança Lá para os lados de oleiros Um terreno a perder de vista Com eucaliptos e pinheiros Ele ficou todo contente E eu confesso que fiquei também Pois ele trabalhava muito Para viver sempre bem Mas agora ele mudou E passa os dias todos deitado Se me aproximo ele me agarra E puxa-me para o seu lado E diz amor estou deitadinho Mas tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Mesmo quando estou quietinho Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Meu amor eu agarro-me a ti Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Mesmo se não estivés aqui Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Amor estou deitadinho Mas tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Mesmo quando estou quietinho Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Meu amor eu agarro-me a ti Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Mesmo se não estivés aqui Tenho pau a crescer Tenho pau a crescer Fui trabalhar como motorista E há um cliente que só me quer a mim Diz que sou profissional Muito simpática e coisas assim Eu faço tudo para o agradar E não escondo isso de ninguém Até as vontades dele Eu faço como convém Por exemplo, eu adoro ir atrás Eu nem pergunto se ele quer vir à frente Eu chego e ele entra logo E fica todo contente Eu levo sempre atrás Eu levo sempre atrás Se ele gosta por mim está tudo bem Por isso satisfaz-o o rapaz Eu levo sempre atrás Eu levo sempre atrás Eu sorri como se fosse uma criança Por isso satisfaz-o o rapaz Esse cliente até é bem jeitoso Mas eu sei bem as coisas separar Ele é tão, mas tão jeitoso Que até o céu podia levar Já que faço tudo para o agradar E não escondo isso de ninguém Até as vontades dele Eu faço como convém Por exemplo, eu adoro ir atrás E nem pergunto se ele quer vir à frente Eu chego e ele entra logo E fica todo contente Eu levo sempre atrás Eu levo sempre atrás Se ele gosta por mim está tudo bem Por isso satisfaz-o o rapaz Eu levo sempre atrás Eu levo sempre atrás Eu sorri como se fosse uma criança Por isso satisfaz-o o rapaz Eu levo sempre atrás Eu levo sempre atrás Se ele gosta por mim está tudo bem Por isso satisfaz-o o rapaz Eu levo sempre atrás Eu levo sempre atrás Eu sorri como se fosse uma criança Por isso satisfaz-o o rapaz Na minha quinta nasceram três cãezinhos Lindos, lindos de morrer Mas nós já temos lá tantos Que meu amor os quis oferecer Oferecer a quem sabe cuidar Para nós é essencial Uma senhora levou um e disse Levo só este Levo só este Não é bem a mal Mas um amigo do meu amor Disse para mim Os três eu quero levar Envergonhada eu lá lhe disse Os três eu já não tenho para te dar Eu já não tenho os três Já não tenho os três Não há nada a fazer Eu já não tenho os três Já não tenho os três Não adianta lhe esconder Eu já não tenho os três Já não tenho os três, mas vais na mesma gostar Eu já não tenho os três, já não tenho os três Mas a diferença nem vais notar Eu coitadinho, ficou um pouco triste Mas tinha que dizer Imaginem que eu mentia E depois não os ia ter Enganar assim uma pessoa Desculpem, mas não é para mim Jamais eu mentiria a alguém Para a amizade é logo o fim Mas sendo amigo do meu amor E que me disse os três eu quero levar Envergonhada eu lá lhe disse Os três eu já não tenho para te dar Eu já não tenho os três, já não tenho os três Não há nada a fazer Eu já não tenho os três, já não tenho os três Não adianta esconder Eu já não tenho os três, já não tenho os três Mas vais na mesma gostar Eu já não tenho os três, já não tenho os três Mas a diferença nem vais notar Eu já não tenho os três, já não tenho os três Eu já não tenho os três, já não tenho os três Não adianta esconder Eu já não tenho os três, já não tenho os três Mas a diferença nem vais notar Eu já não tenho os três, já não tenho os três Meu amor não tem paciência Meu amor não tem paciência Parece estar sempre apressado Parece que não para nunca Que não está bem em nenhum lado Até na hora da refeição Não consegue relaxar Se o comer não está pronto Ele não consegue esperar Começa logo a mexer Como se fosse acabar o mundo Quer comer, comer, comer E eu digo a todo segundo Não tires todo, meu amor, não tires todo Deixa ficar até acabar Não tires todo, meu amor, não tires todo Só assim eu vou saborear Não tires todo, meu amor, não tires todo Deixa ficar até acabar Não tires todo, meu amor, não tires todo Só assim eu vou saborear Cada coisa tem seu tempo E feito à pressa não é tão bom Saber esperar é uma virtude E é preciso ter um certo dom Ele não consegue não E às vezes come encroado Eu tento quando ele chegue Já esteja tudo bem preparado Pois ele vai logo mexer Pois ele vai logo mexer Como se fosse acabar o mundo Quer comer, comer, comer E eu digo a todo segundo Não tires todo, meu amor, não tires todo Deixa ficar até acabar Não tires todo, meu amor, não tires todo Só assim eu vou saborear Não tires todo, meu amor, não tires todo Deixa ficar até acabar Não tires todo, meu amor, não tires todo Só assim eu vou saborear Não tires todo, meu amor, não tires todo Deixa ficar até acabar Não tires todo, meu amor, não tires todo Só assim eu vou saborear Não tires todo, meu amor, não tires todo Deixa ficar até acabar Não tires todo, meu amor, não tires todo Só assim eu vou saborear Meu amor, todos os dias chega à casa Sempre depois de mim Quando chega já jantei, estou na sala A ver TV é sempre assim Ele janta, faz o que tem a fazer E depois senta-se a meu lado Como sabe que o programa anda para trás Com jeito apaixonado Vai me abraçando e beijando Tentando-me convencer Eu já sei o que ele quer O que me vai dizer Põe para trás, meu amor, põe para trás Ele diz ao meu ouvido Põe para trás, meu amor, põe para trás Cede lá ao meu pedido Põe para trás, meu amor, põe para trás Vá lá é só um bocadinho Põe para trás, meu amor, põe para trás Faz-me lá esse jeitinho Eu acho que virou mesmo o vício Pedir para ele meter para trás Eu já não sei o que fazer Nem o que dizer ao rapaz Ele já faz tudo para demorar E depois vem com jeito apaixonado Começa-me sempre a provocar Quando se senta ao meu lado Vai me abraçando e beijando Tentando-me convencer Eu já sei o que ele quer O que me vai dizer Põe para trás, meu amor, põe para trás Ele diz ao meu ouvido Põe para trás, meu amor, põe para trás Cede lá ao meu pedido Põe para trás, meu amor, põe para trás Vá lá é só um bocadinho Põe para trás, meu amor, põe para trás Faz-me lá esse jeitinho Põe para trás, meu amor, põe para trás Ele diz ao meu ouvido Põe para trás, meu amor, põe para trás Põe para trás, cede lá ao meu pedido Põe para trás, meu amor, põe para trás Põe para trás, meu amor, põe para trás Põe para trás, meu amor, põe para trás Meu amor de manhã Só quero uma gemada Não quero leite nem café Não quero mesmo mais nada Mas ele não gosta de estar ali a bater Gema com açúcar, então pede para eu fazer Até me chega a acordar E de seguida pede perdão E diz já que acordaste Dá-me aqui uma mão Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater até o dia tem mais cor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater ganha mais força, mais vigor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater até o dia tem mais cor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater ganha mais força, mais vigor Diz que eu faço bem e que faço na perfeição Mas bater gema com açúcar não custa nada não Não entendo, mas não me custa bater Eu sei que ele gosta e até sorri a ver Chega-me a acordar e de seguida pede perdão E diz já que acordaste Dá-me aqui uma mão Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater até o dia tem mais cor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater ganha mais força, mais vigor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater até o dia tem mais cor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater ganha mais força, mais vigor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater até o dia tem mais cor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater ganha mais força, mais vigor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater até o dia tem mais cor Quer que eu lhe bata uma Quer que eu lhe bata uma Diz que se eu bater ganha mais força, mais vigor Ao chegar a casa Tenho uma rua de terra batida Por causa da chuva Abriu-se um buraco maior que a vida Mesmo no meio que o carro até Custa passar Mas tem que ser se eu a casa Quiser chegar Mas todos os dias Só uma ideia consigo ter É chegar a casa E ao meu amor dizer Tapa-me o buraco Tapa-me o buraco, não digas não Tapa-me o buraco Tapa-me o buraco, amor do coração Tapa-me o buraco Tapa-me o buraco, não digas não Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco O amor do coração Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco Não digas não Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco O amor do coração Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco Não digas não Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco O amor do coração Ele pede sempre se para outro dia pode ficar Mas da competência dele começo a duvidar Mesmo rapidinho acho que não custava nada E eu não passava o dia todo angustiada Pois todos os dias só uma ideia consigo ter É chegar a casa e ao meu amor dizer Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco Não digas não Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco O amor do coração Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco Não digas não Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco O amor do coração Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco Não digas não Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco O amor do coração Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco Não digas não Dá para-me o buraco, dá para-me o buraco O amor do coração Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, não digas não Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, amor do coração Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, não digas não Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, o amor do coração Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, não digas não Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, o amor do coração Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, não digas não Tapa-me o buraco, tapa-me o buraco, o amor do coração O meu trabalho fui promovida Agora sou chefe de secção Tenho tanto lá para fazer Que eu sozinha não aguento não Mas tenho lá um ajudante Que nada me deixa falhar Anda sempre, sempre em cima Para nada me faltar Isso agrada-me muito E vou com gosto para o serviço Eu sou uma mulher feliz E por lá comentam isso Que eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Todos dizem até meu amor Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu confirmo, sim senhor O meu ajudante é um anjo Faz tudo para me facilitar Até quando estou lá embaixo Ele ajuda-me a levantar É ternurento até mais não E põe amor em tudo o que faz Eu sinto no olhar o prazer E por mim de tudo é capaz Isso agrada-me muito E vou com gosto para o serviço Eu sou uma mulher feliz E por lá comentam isso Eu tenho uma boa reta guarda Todos dizem até meu amor Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu confirmo, sim senhor Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Todos dizem até meu amor Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu confirmo, sim senhor Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda Eu tenho uma boa reta guarda